E aí pessoal, beleza com vocês, tudo certo, certinho, já vou botar aqui a camisinha E tu sai daí, Fedoretto que vai derrubar o tripé, a gente fica brava comigo Gente, que calor, tive que pegar uma sala aqui, ligar o ar, fechar para poder gravar aqui Não tem condição, muito, muito quente O meu nome, né, como você já sabe, é Magos Mistérios e bem-vindo ao meu canal, Magos Mistérios O meu contato está aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou te chamar do vídeo Mas como as pessoas, elas se perdem, eu vou dizer o meu contato É mais 5551-981-2622-08 Precisa só chamar Gente, eu estou andando o curso de tarot Quem estiver interessado em curso de tarot, é só me chamar no WhatsApp Isso aqui pode se tornar uma renda extra ou uma renda fixa O curso, ele é online São duas horas, são duas aulas por semana através do Telegram Em grupo, tá bom? Ai, filha, tanto lugar que vocês têm para se esfregar, para se esfregar no tripé, né? Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí A gata Maninha, vai para lá, Fedoreta, vai Bom Eu tenho um TikTok, um Instagram chamado Magos Mistérios Dá uma olhadinha lá, você vai gostar Se gostar É só seguir Gente, ai meu Deus Miruta, vai para lá Vai para lá Está me atrapalhando aqui, ó, Fedoreta Está devendo, né, galera? Dá só aqui, atenção Ai, deixa eu arrumar aqui de novo E vai para lá Vai para lá, Fedoreta Então, gente Trabalhos casados Hoje nós vamos falar sobre isso O que seria um trabalho casado? O trabalho casado, aí depende muito da situação que se encontra, tá? Não é assim Ah, o Mago falou e vamos fazer Não Tem que ser analisado E ver se tem necessidade Eu estou segurando o tripé Porque a gata está se esfregando ali Vai para lá, morrinha Vai É, não adianta tu reclamar É É Negócio Então, o trabalho cruzado Tu tem que analisar se tem a necessidade Não adianta Gente, me dá um minutinho, tá? É, eu passo o dia fora Aí quando eu chego em casa É isso Então, eu vou segurar aqui com o pé O trabalho cruzado Ele tem que ser analisado Para ver se tem Fundamento fazer, tá? O que seria um trabalho cruzado? Não Estou ficando louco O gato me tirou a atenção Trabalho de casar Eu fiz uma amarração amorosa Minha mulher Ah, vou dar um exemplo Minha mulher Quero fazer uma amarração amorosa Ela está muito fria sexualmente comigo Tá? Então, eu quero Fazer um trabalho Então, esse seria um trabalho casado Amarração com magia sexual Vamos falar lá Ou vice-versa Meu marido está muito frio comigo Ele não está mais me procurando Ou meu namorado Ou minha namorada Aí, de acordo com o oráculo Língua com o salto do tempo Dá para fazer um trabalho casado Amarração com magia sexual Ah, mas Dá para fazer outro tipo Dá para fazer Dominação de cabeça Com magia sexual Amarração com dominação São trabalhos casados E tu pode fazer Mas isso tem que ser analisado Para ver como é que está a situação Só se realmente tiver necessidade Ah, eu quero fazer um trabalho Uma magia do nojo Para aquele casal Um trabalho de broxamento Também dá para fazer E esse é um trabalho Que pode Trará Um bom resultado Então Trabalhos casados Tá? Ah, mas eu fiz uma destruição Bom, destruição Não se acasar mais nada Eu fiz um trabalho de destruição Para aquele olímpico Não se acasar nada Só que ele já está bom Agora você faz uma amarração Com dominação de cabeça E quer fazer uma magia sexual junto Ou um virapensamento Com magia sexual junto Um adoçamento Com magia sexual junto Um abafamento Com magia sexual junto Pode fazer Abafamento com adoçamento Tu pode cruzar Tu pode casar Tá? Trabalhos Vão te trazer Um resultado mais Específico e eficiente Naquilo que tu busca O casal Ali Tá Quase se separando E sexualmente Não se procura mais E tu quer fazer ali A amarração Com magia sexual Pode Aí eu estou afim De uma menina Eu estou afim De um rapaz Eu quero fazer um trabalho Para se aproximar Uma aproximação afetiva E tu pode também Colocar a magia sexual Porque a sexualidade O sexo Ele está misturado Em tudo Que é o salário Então é bom Faz bastante sentido E faz bastante procedência Fazer esses trabalhos Casados Como ali A magia do lojo Que é que a casal separe Ou o trabalho De separação direta Também São dois tipos de trabalho Que dá para fazer A pessoa se separar Tu pode tocar O broxamento Porque o broxamento Não é só para o homem A frigidez da mulher A mulher Perdeu o interesse sexual Pela pessoa Ou o homem Perdeu o interesse sexual Pela mulher O broxamento Ele pode Ele pode Trazer Dois tipos De resultados Ou A pessoa Não consegue mais Ter potência Ou perde O interesse Ela tem duas formas De atir Separação Com broxamento Muito bom Outro trabalho Que dá para cruzar É quebra de demanda Com abertura de caminho Pode também Fazer esse tipo De trabalho casado Para ir cruzar Acho que eu estou No tempo do cruzar Do Sarney Então Eu sou meio Eu me levo Do Sarnoso O tempo do cruzado Que derrubou Muita gente Quebrou Faliu Muita gente Cruzado Foi um cruzado Foi um cruzado Mesmo Na cara Do povo Sarney O Sarnoso Mas eu não estou aqui Para falar de político Estou aqui Para falar de Macumba São São os trabalhos casados Que dá para fazer Dá para fazer Outros trabalhos Casados Também Isso aqui São exemplos Que eu estou dando Ah Eu quero fazer Um trabalho De prosperidade Abra os caminhos E prosperidade Trabalho Casado Ai A gata Colou com as unhas Na minha perna Porque eu só estou Com a camisa bonita Gente Eu estou de cabelo Boto Porque o cara Está muito Apesar que eu estou De paz Agora para você Olha ela Tem muito mais Eu vou estar fazendo Muito mais Tipo de trabalho É que tu pode Casar Mas Sempre tem que Olhar o ar Tá Agora Trabalho de abertura De caminho Prosperidade Tu só tem que olhar O horário Para quem vai Te aceitar Fazer o meu trabalho Tá bom É que nem Pacto Maluca Me mordeu Tu pode fazer Um pacto Com uma divindade E uma aliança De prosperidade Com outra divindade Pode Por exemplo Tu tem um pacto Com Lúcifer Tá Lúcifer Já te traz Uma felicidade E tu pode Fazer uma aliança De prosperidade Com uma alma Que é o do dinheiro Dá para fazer também Gente Mas Isso aí é assunto Para outro vídeo Ficou até agora Se gostou Não se esquece Se inscrever Ativar o sininho Dar seu like E compartilhar Beijo a todos E até o próximo vídeo